Olha, o prefeito, ele cobrou dos vereadores que votem, que aprovem esse orçamento e que deem margem para que haja um reajuste salarial do funcionalismo público municipal a partir do próximo ano de 2024. O prefeito participou de uma série de visitas a bairros, a obras no último final de semana e fez esse apelo, barra, cobrança para os vereadores da capital piauiense, tem um vídeo. Vamos acompanhar então o vídeo. Para dar de si o conhecimento com amor, com dedicação, qualificação, etc. Eu estou pedindo ao poder legislativo que não faça mimimi, assim como não estão fazendo no poder legislativo estadual. Não cortar orçamento desnecessário para que isso ande com pujança, para que nós tenhamos poder de investir mais naqueles que fazem a educação, a saúde, etc. Nós tenhamos condições de dar um aumento respeitoso para que esses profissionais, esses funcionários tenham esse sabor. Sabemos que lá no poder legislativo do Estado as coisas estão convergindo nesse sentido e incluindo esse olhar de ter o aumento para os funcionários públicos do Estado do Piauí. E aqui eu peço ao poder legislativo que olhe também, deixe os mimimi, vamos olhar para aqueles que trabalham e querem seu aumento digno em 2024. É uma retórica, né, França Teixeira? Ele utiliza-se ali desse aumento para o servidor público, mas no fim das contas, na verdade, ele está querendo falar do orçamento, né? Isso, Helder. Ele citou ali a relação do governo do Piauí com a Assembleia Legislativa e nós sabemos bem que essa questão da base na Assembleia Legislativa é bem diferente da Câmara Municipal de Teresina. Na Assembleia, o governador tem uma base sólida de parlamentares, não é o caso do prefeito da capital, Doutor Pessoa. Na Assembleia, o governador Rafael Fonteles tem uma oposição mais veemente apenas da deputada estadual Gracinha Mão Santa, porque os demais políticos, os demais deputados do Progressistas e também o deputado Gessivaldo do Republicanos, eles fazem uma oposição branda e muitas vezes acabam votando junto com o governo do estado do Piauí. Então, o governador Rafael Fonteles tem um céu de brigadeiro na Assembleia Legislativa, então é uma comparação que nesse momento nem dá para fazer, tendo em vista que na Câmara de Teresina, desde o início da sua gestão, o prefeito Doutor Pessoa, ele tem uma dificuldade muito grande em consolidar essa base aliada. Hoje, tem ali em tese 15 vereadores dos 29 que são da base do prefeito na Câmara, o que é maioria, mas isso, projeto ou outro, acaba pendendo para o lado da rejeição ou reprovação de alguma matéria de interesse do Legislativo, como foi o caso dos ambulantes que o prefeito não conseguiu que o projeto fosse aprovado na Casa. Meu amigo Fran, você tem visa?